...estado Antenor Roberto, filiado ao PCdoB e vice na chapa da candidata ao governo do estado, Fátima Bezerra. Nosso entrevistado de hoje, boa noite Antenor Roberto. Boa noite Thaís, boa noite, Filiado Sérgio, Eugênio Bezerra, nosso amigo aqui e o Eide aqui, o prazer aqui. Ele está aqui nos nossos botões, né? E a toda a audiência do jornal da PC. Primeiro eu queria saber o seguinte, se falou muito em quem seria o vice de Fátima, aí surgiram vários nomes, e aí eu quero saber como foi esse convite e por que você aceitou ser candidato a vice-governador do estado? Com a configuração da coligação PT e PCdoB e DHS, já havia indicação do Fátima do PT, Zenaide do DHS, então foi um processo de unidade na discussão que o vice fosse ligado pelo PCdoB. E é da tradição dos comunistas, a gente, como a gente é um partido orgânico, programático, nós evitamos criar qualquer constrangimento e apresentar apenas um nome, porque a questão do vice, inclusive, num processo eleitoral que não tem mais a vida da eleição, envolve muitas variáveis. E nós, então, achamos que seria uma coisa mais elegante, politicamente falando, apresentar a Fátima do Zê e ao PT e ao PHS, quatro quadros partidários, todos eles com tradição do partido. Eu, como presidente do partido, já tenho 35 anos no PCdoB, dirigindo muitos anos e presidente já tenho quatro vezes, a Irene Paiva, que é tabelião do Otário do Paranamento, também um quadro, quase três décadas no PCdoB, candidato em França, pela sua experiência, que é o nosso secretário em a forma grave, o governo do Rio, com o seu secretário de suporte, o governo do Robson. E tivemos também a nossa liderança mais jovem, que é uma revelação hoje de palento, que é do Pemberg Dias, que é empreendedor e agora também professor de Aalha, que é de Mossoró, que discutiu bem aquela eleição, assim, para a sua primeira experiência dele em Mossoró. E, então, nós deixamos, portanto, o PT como o PHS, a própria candidata, bastante à vontade. Então, foi Fátima quem escolheu, junto com o PT, o seu nome para o PT, é isso, diante desses quatro? E aí, evidentemente, também fez as considerações dela, que, sem demétrio dos outros nomes, ela olhou muito a questão da presidência do partido, a minha trajetória, até porque também o PT terminou por indicar o presidente deles estadual, de Mossoró, cumpriu o suporte a dezenais. Então, de certa forma, nós ficamos com essa concentração do entendimento que havia uma relação com a confiança do candidato entre os partidos, e eu e Fátima também já há um certo tempo uma relação política, convivência dos movimentos sociais, das lutas políticas, e algumas coligações que temos juntos, e principalmente no cenário nacional, que essa resistência que nós tivemos com o enfrentamento ao golpe parlamentar, que a gente chamou de ato junto, que foi a faixa do presidente do Manocef, o PT foi um partido destacado da defesa da Constituição, da manutenção do mandato do Manocef, então isso também criou muita confiança no relacionamento, inclusive o desfecho agora da chapa Lula, a data do Manoel Adávila, é uma concentração também desse grande umidade que a gente faz com isso. Que o Manoel Adávila é do PT, 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 e que agora, nesse novo entendimento, a gente vai ficar com, em qualquer circunstância, a negociação presta. É mantido a, que é o que todo mundo espera, a partir desse grande movimento que aconteceu hoje em Brasília, Lula sendo candidato, quando ela será vice. E se o desfecho for de avizar Lula como candidato, não, ela será vice do Adávila. Agora, Antônio, você falou aí em quatro nomes do PT, do PT, do PT, que passaram por uma peneira aí, para que fosse escolhido, no final fosse escolhido o seu nome. Esses outros três nomes que restaram, que não foram indicados, eles permanecem unidos, eles permanecem no projeto, ou algum ficou chateado? Como é que ficou no final? Como eu falei, como eram nomes orgânicos, nomes dirigentes, não se tratava de um concurso interno. Não houve uma disputa. Exatamente. Então, tanto é que todos são, por exemplo, o Airem hoje é um destacado dirigente na campanha que nós estamos fazendo, inclusive nós temos a responsabilidade da reeleição do deputado Carlos Augusto, pelo PCdoB, a ampliação dessa bancada, ele é um dos coordenadores desse processo. O Cândido é de França, é outro coordenador da nossa campanha. E o Gutenberg voltou à lista na posição do candidato a deputado estadual. Entendi. Então, são todos muito mobilizados na campanha. Só continuando um pouquinho nessa questão da escolha dos vices, Gutenberg seria um vice de Mossoró. Hoje a gente tem dois vices de Mossoró, o vice de Robson Faria é de Mossoró, tinha um ponto, o vice de Carlos Eduardo é de Mossoró, e a gente fala naquela história da maldição dos vices de Mossoró, e Fátima se livrou disso. Você acredita nessa história da maldição dos vices de Mossoró? Só explicando para o nosso ouvinte, a maldição é que dos anos 50 para cá, todos os candidatos a governador que tiveram vices de Mossoró não se elegeram. Você acredita que isso é um sinal ruim? A nossa gloriosa é Mossoró, não merece isso. Eu não diria que a causa é a questão de Mossoró. Mossoró é uma cidade que faz o brilho do ano que está acontecendo, porque é uma cidade de grande desenvolvimento econômico, foi golpeada agora com o golpe da Petrobras, porque toda a economia da Petrobras das cadeias produtivas tinha uma grande relação com o desenvolvimento e o progresso da cidade. De forma que eu não digo que a maldição é um problema, é a forma... Só um parante rapidinho, elegeu governadores Vilma, Agripino, Rosalbo, Nascida e Mossoró. É só com o vice. Pode continuar. Não seria uma... Mossoró nem merece isso, como eu disse, porque ele se apropriou a congença de cidade. O erro, na verdade, os equívocos e os instituições eleitorais se dão a forma como a constrante feira. Essa ideia de utilizar o município para dizer que isso faz acontecer na política é uma coisa de modê. Nós vamos pensar a unidade do Estado do Rio Grande do Norte, o progresso do Estado que beneficia todas as cidades. E o que aconteceu é que houve uma grande... Quem estuda o desenvolvimento do Rio Grande do Norte vai perceber que houve uma grande concentração, que aí é um pouco de todo esse processo mais recente que a gente teve no Brasil, de desenvolvimento que concentra. Natal e o dono de Natal. E Mossoró, como essa cidade, a segunda cidade mais importante no desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Porque ali foi agregado valor na economia. Então, sempre que você tem isso, eu sou, por exemplo, de Corrado. Então, nos anos 50 e 60, nós tivemos o ciclo da Xerid, como já tivemos o ciclo do Albuquerque. Então, o Cilidó teve o seu momento de prosperidade. O grande drama no Brasil é que você não consegue ter, como existe um país desenvolvido, ou o país mais recentemente desenvolvido, como é o caso da China, que você faz um planejamento estratégico no desenvolvimento, que você não fica sujeito apenas a ciclos e a conjunturas. Você consegue se planejar em um largo espaço de tempo. Essa nação hoje que todo mundo admira a China, eu fico surpreso que os empresários vão para lá, mas eles voltam para cá como se eles não tivessem entendido o que aconteceu na China. Ninguém chega a esse patamar sem planejar em larga escala e sem ter uma visão de que o desenvolvimento pressupõe inclusão e não apenas concentração. Como vocês falaram aqui, na hora que vai vir até pré-candidatos, que agora são candidatos a serem homologados pela Justiça, a Presidente da República, você deu, digamos, um grande fosso, que é o fosso da nossa economia, candidatos riquíssimos e candidatos paupérrimos. Então, isso é a própria sociedade brasileira no seu divórcio. Eu queria insistir nessa coisa dos vices de Mossoró, que você não é um vice de Mossoró. Então, como é que vocês vão... Porque a impressão que dá é que a campanha em Mossoró vai ser municipalizada. Você tem lá dois lados que disputam o poder em Mossoró com esses vices representados que vão levar a campanha também para o Estado e internamente lá em Mossoró. Como é que o PT vai fazer e o PCdoB vai fazer para ocupar esse espaço em Mossoró, que parece que já está bastante disputado, por exemplo, já que é a segunda cidade mais importante? Eu acho que nós já... Os vices sempre são... Alguns políticos até fazem uma certa desclassificação de vices, né? E... Isso é vício. Mas a história é sempre do Brasil e do Irlandó está mostrando que os vices são agentes políticos e é muito importante que eles consigam construir junto com o eleito o projeto. No caso de Mossoró, eu não acredito que a escolha, mais uma vez, do vice de lá vai criar o resultado eleitoral, porque a população já está, como você mesmo disser, experimentada de outras vezes. E não é a origem que vai fazer o resultado da economia do Estado crescer e se desenvolver os grandes problemas sociais serem enfrentados. e eu acho que também eu gostaria que fosse examinado, por que não, já que nós estamos vivendo um momento de crise da classe política, de crise de identidade, de crise de representatividade, de crise de legitimidade, é que também os vices vão ser examinados. Que vices são esses? Que história tem esses vices para contar? Qual foi a contribuição que eles deram na história do Rio e do Norte? E que de lá se comportaram, por exemplo, nos embates mais recentes que a sociedade tem? tudo isso vai ser levado em conta diretamente pela sociedade. Inclusive, a gente tem um vice na presidência, que é Michel Temer, né? Então, os vices devem ser analisados, porque cada vez mais eles estão assumindo. O prefeito já foi vice, o governador de hoje já foi vice. Nós temos três presidentes, Sarney era vice, ou aquele outro, como é o nome? Não é vice não, viu, Carlos Eduardo? Itamar Franco era vice. Agora, já que a gente vai analisar os vices, então eu quero saber quem é Antenor Roberto, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais qual é a profissão, que história é essa na política, que posicionamento teve em relação aos grandes problemas aí do nosso estado. Me conta um pouquinho. Bom, eu sou natural de Corrado e fui aluno de escola pública a vida inteira. por um privilegiado que foi também aqui na Tauquia Lama, o PEC Escolar, Sebastião Fernandes, então, escola pública, depois o segundo galo na antiga escola técnica no Instituto Estadual de Educação e cursei direito na UFRM, depois fiz uma especialização em criminologia. Por 17 anos, fui servidor do Tribunal de Contas do Estado e mais outros tantos aí agora. Já estou com 37 anos de planeamento de serviço público. Sou como procurador do Estado, já até ou desde 98, como procurador do Estado e tal, já tem uma vivência em administração pública esse tempo todo. Como que minha militância política começou ainda jovem na universidade. Eu fui presidente do Centro Acadêmico de Direito, presidente do IDCE e sempre militei no PCP. Eu me apartei, porque eu estou há 35 anos. Eu tivemos aquele período que não era ainda legalizado, veio então a eleição do Colégio Eleitoral, a eleição do Pancredo, que eu assumi o Sarney e um dos compromissos que o Sarney tinha naquele processo de democratização que cumpriu, que era o contrário de Contas do Estado, que ele queria legalizar o PCdoB. Então, desde 85, é o período mais longevo de legalidade do PCdoB e que vamos completar 100 anos muito breve, então, 96 anos. E durante todo esse período minha experiência foi essa de advogado público, primeiro com a tribunal que foi o editor de assessor juízo e agora é procurador e tive experiência na iniciativa privada como advogado sindical sobre a realidade que será menina. E ao longo desse período todo, todas as lutas, desde a resistência pela Universidade Pública e da Turca, que é um país que é um financeiro que é porém no início, foi uma defesa sempre pela Universidade para todos, a Universidade Pública com acesso universalizado. Depois fizemos a luta pela redemocratização, tivemos amnistia, as diretas já, a Constituinte, depois tivemos o enfrentamento do neoliberalismo, o governo Collor, o Fernando Henrique Cardoso, participamos da campanha de Lula de 89, então o PCdoB e eu sempre tivemos muito presente nessas lutas. E tive duas experiências eleitorais anteriores, uma que é um pouco de memória trágica para a gente, que foi a campanha de 90, que nós temos exatamente uma coligação com a secretária que é o PCdoB, o Salomão Bujar era candidato ao governo e nós tínhamos os principais dirigentes candidatos, Glênio Sera era candidato ao Senado, Alírio Guerra era candidato a deputada estadual e eu era candidato a deputada federal. E um acidente na estrada de Alçanã matou os dois, Glênio e Alírio, os dois mais experientes dirigentes que a gente tinha. E naquele momento, eu levei quase um ano para a minha época para a deputada do acidente, mas eu tive que também assumir, naquele momento, a responsabilidade da doação da presidência do partido de aula naquele ano, já em 90, final de 90 até 91. Então, sempre fui muito demandado nessas responsabilidades dirigentes do partido e isso também foi muito levado em conta. Depois, em 92, nós fomos bastante ousados, fizemos uma coligação aqui, largamos com o candidato Nazarão, que era alto e novo filho e Salomão foi viabilizado, não foi ser candidato a prefeito, que era o franco favorito na eleição pelas pesquisas tão questionados aqui, mas agora foi também verdadeiramente pesquisa. e aí o PCdoB usou aqui a coligação com o candidato a alto efeito e a velhinha e vice do PCdoB e eis que nós derrotamos o Henrique Alves naquela coisa, deu alto e novo, com menos de mil votos de diferença. Então, foi uma das nossas experiências aí todas. Então, para cá, todas as campanhas a gente participou. Então, você já derrotou, você pode dizer que derrotou Henrique Alves e está pronto para derrotar Carlos Eduardo, é isso? Alves, o primo? Estamos preparados para essa batalha que, veja bem, e nós também no PCdoB competiu foi o protagonista na eleição há quatro anos atrás de Robson, porque a gente não pode, hoje Robson diz toda essa destrada, mas a gente não pode desconsiderar e o PCdoB é um partido que sempre escreve os fatos políticos para que exatamente essas coisas não fiquem apenas na versão do momento e desapareça. O nosso documento que avaliou a eleição há quatro anos atrás de 1914, nós dissemos que a eleição de fato no Mizeja para o Senado seguida da eleição de Robson, porque naquela eleição você tem esse movimento, quer dizer, a força que, que vem acumulada em torno da esquerda com o fato, com o prestígio, alça a condição do Senado e as condições de Robson se eleger, porque muita gente esquece, mas numericamente, Robson escreve menos modos que ele irrita no primeiro turno. Então, é a conjuntura da eleição de fato, naquela ambiência de que, ah, então é verdade, esse movimento é forte para vencer, que você criou, inclusive, as condições políticas, já que os deputados eleitem, tem toda aquela corrente. Então, nós também tivemos essa zoaria e abriu-se um ciclo político de novo com a eleição e o fato, não fizer o Senado de 2014. E essa não é uma história qualquer. Essa é a história que o Rio Grande do Norte conta, de uma professora que o Rio Grande do Norte acolheu, adotou como filha, ela vai se tornar, quer dizer, de líder sindical, que é uma coisa que mudou hoje no Brasil, mas naquele momento, se você voltar na história, líder sindicais que acumulam a representação política, isso deve ser uma coisa muito aplaudida, porque é uma identidade que o trabalhador passa a ter com a sua representação, que hoje, no Brasil, teve uma crise muito grande, vindo o atual parlamento, com a sua representação, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, também nas Câmara. Mas também é ativento do desgaste de um partido como o PT, por exemplo, que se envolver em vários escândalos e tinha muitos dirigentes envolvidos em um sindicalismo. Talvez mais de crise a gente tem que examinar, mas veja bem, então essa professora, ela organiza, se torna deputada do Estado-Dol duas vezes, deputada federal três vezes, inclusive mais votada, alça a condição do Senado e hoje está aprovada em convenção para ser candidato ao governo, depois de homologada pela Justiça, a campanha nesse outro semana tem uma largada, podendo alcançar o posto de chefe do exército do Estado-Dol. Então, é um Estado, o Estado-Dol é um Estado que tem muitas histórias de rupturas e de ousadia. Aquela coligação, só um raciocínio, aquelas coligações, como você diz, montadas com as forças tradicionais, prontas para ganhar, proclamadas eleitas até com certa antecedência, porque essa eleição de 92 com alto era algo assim, quem é que poderia acreditar, senão nós, quero que você ganhe aquela eleição de capital naquele momento. E deu, e depois, há quatro anos atrás, nós também fizemos e vamos fazer agora. Mas diferente dessas, vocês estão em primeiro lugar nas principais pesquisas, em todas as pesquisas, Fátima sai em primeiro lugar e todo mundo fala que ela teria um teto. É isso que eu ia tocar nesse assunto, porque em outras eleições isso aconteceu, esse teto existiu. Esse teto ainda é um fantasma na trajetória política de Fátima? Como é que vocês, à esquerda, analisam isso? Porque em outros momentos ela esbarrou esse teto, ela parou de crescer e acabou os outros passando à frente dela quando se dizia que ela estava bem. Você se reporta no caso das duas eleições de prefeito? As outras eleições delas para o executivo, não é? Isso, que foram as de prefeito, não é? Nós temos que considerar que quando ela discutiu a primeira vez, inclusive o PC do Pedro disse que era a Jorge Câmara, não é? Perfeito. Então, era um contexto de carreira que estava iniciando. e não aquela outra que ela perdeu, existia também um sentimento de, mesmo a esquerda estando ali junto, mas alguma rejeição à população, que era a ideia de um acordão. Então, veja que Micarla levantou a bandeira contra o acordão naquele momento, quer dizer, Micarla isolada, aparentemente, de uma colegação pequena, mas o Palanque, de fato, era um palanque toda coligação é resultado de uma interpretação e conjugação dos fatores políticos. Muita gente veio me dizer, eu perdoou, vocês estão calçando sapato alto porque o Fátima não está querendo conversar, aceitar tais e tais setores. Não, era isso. É que se você observar como foram montadas as coligações, a coligação que vai para a reeleição de Robson e a outra colegação do ex-prefeito Carlos Eduardo, o Fátima não tinha matéria para disputar e agregar valor eleitoral porque ele estava montado com uma base institucional e lá atrás a base institucional ele é o governador então ele consegue fazer e eu não estou aqui querendo fazer nenhum julgamento moralista não porque como governador ele está fazendo ele tem uma agenda administrativa que ele pode compartilhar com o Eugênio, com o Juliano, com o Eide, com os cidadãos. Os prefeitos, por exemplo, certo? de serviço eu posso pactuar isso. Então ele está dentro da legibilidade de quem está no governo fazendo isso. A pergunta é, há quatro anos atrás isso não deu certo quando o candidato era Henrique. Vai dar certo agora? Quer dizer, quando você faz o acordo com a cúpula dos prefeitos isso se reproduz na capilaridade do eleitor que está lá na porta? Essa é uma questão que a gente acha que a resposta até agora que o governo não tem dado é não. Você pode se remeter à eleição que o fato foi candidato dentro daquele grande arco de aliança como pode se remeter mais recentemente a quatro anos atrás. A outra coligação montada por Carlos também é um esgotamento. É aquela coisa que você olha muito forte mas é um esgotamento porque vamos combinar porque Carlos só pôde botar a Brema rosado lá naquela chapa assim e com toda a vênia que tradição política que experiência que história tem para contar então você vê que é um esgotamento também dessa conversa é como é que você vai contar a história é muito preparado você vai contar essa história não é verdade então são esgotamentos que existem eu diria que o fato não bateu ainda então você não acredita nesse teto não porque veja bem nem na rejeição de Lula que pode prejudicar Lula esse resiste de Lula hoje eu até postei no Instagram a movimentação do máximo que ele hoje no Brasil esse resiste de candidato de Lula da forma que ele está hoje é mais uma forma nova de contorno a resistência popular todos nós sabemos que Lula é um tentado imbatível a presença da República e teve Lava Jato e destruiu todas as principais empresas do Brasil a pretexto fazer a investigação correta quer investigar o Brasil mas no Brasil nós temos essas coisas também o Brasil é um país muito particular muito individual nós somos um país do mundo que investiga destruindo empresas a Alemanha do pós-guerra apurou o nazismo o crime do nazismo ao holocausto mas mantém suas empresas de pé e queriam empresas que tinham direção de nazistas então nós somos um país muito especial que é um poder judiciário que vai fazer uma investigação e destrói a economia do país que destrói a principal economia você não pega apenas um criminoso e afasta ele e seca ele do processo da administração da empresa você consegue inviabilizar economicamente as empresas nós temos essa pactada eu estou dando o exemplo de um país que veio segregado mundialmente que é a Alemanha o nazismo e os crimes do nazismo foram tiveram percepção criminal foram apurados e nem assim as empresas desapareceram dirigidos alguns para o nazismo só para comparar então Lula hoje ao fazer esse movimento Fátima ainda eu acredito vai se beneficiar da faixa de Lula porque vai ficar claro agora para o povo que essa campanha de Lula é para valer e se a justiça eleitoral fizer o coroamento daquilo que ela já se propôs a fazer na investigação da Lava Jardim se consorciou com a imprensa e com esse parlamento que afastou a Dilma porque só para dar um exemplo a justiça teve dois pesos duas medidas ou dois olhares ela esperou primeiro inviabilizar a Dilma para poder afastar Eduardo Cunha só aí começa a narrativa que eu sei contar para o povo entender como é que esse povo hoje é louco que o Lula está crescendo a própria classe média um setor da classe média que virou bateu panela está começando a entender que na verdade foi lesada nesse processo todo de moralidade no Brasil porque o que nós estamos entendendo é que nós estamos à beira de um abismo o Brasil está à beira de um abismo nós estamos aqui consternados por exemplo com esse assassinato que aconteceu hoje e é mais uma família lutada entre as inúmeras famílias do Brasil o número de homicídios no Brasil é de guerra civil os números que mortam no Brasil nós estamos à beira de um abismo nós estamos à beira de um abismo e se nós não dermos a curva nessa bíblia nós vamos cair nele então por isso que a gente tem que ver de fato como ainda vai ter uma combinação na eleição nacional que pode dar ainda mais de crescimento para a nossa campanha a gente já está com o tempo esgotadíssimo mas eu quero que você seja monossilábico eu vou responder uma pergunta se diz muito que Fátima vai para a eleição para o governo para atender o PT e que na realidade ela não quer ser governadora o que você diz disso? olha pense em uma pessoa que quer ser animada e nos encontros Fátima tem dito o seguinte nos encontros programados que erram muita militância olha o PT começa a dizer na minha partida esse não é um governo do PT do PC esse terá que ser um governo amplo porque os problemas do Granolta exigem muita unidade e você perguntou como é que o Fátima vai conseguir fazer isso? porque nós já estamos hoje dialogando com os técnicos dos diversos órgãos a grande diferença desse governo de fato é que ela não vai ter o técnico numa diversidade porque ela vai ter o técnico somando com a inteligência que existe dentro das próprias órgãos do governo Antenor Roberto tinha que ser vice mesmo de fato porque ela fala muito ele também fala olha só para finalizar quer dizer Fátima escolheu muito bem o vice estou boquiaberto parabéns sucesso aí na empreitada hora de partir hora de partir a gente vai embora mas volta amanhã em 6 horas da noite ao vivo depois você volta e acesse taisegalvão.com.br boa noite obrigada pela audiência eu quero mandar mais uma vez um beijo no coração da família enlutada hoje e até amanhã até amanhã solidariedade para todos